Mas procure amigas, amigos, pessoas, ministérios, que trabalhem para moldar o seu coração. Não para com esse negócio de andar com gente duro. Não, porque às vezes a gente pega umas amizades que em vez de amolecer a gente endurece, né? Ai, eu não estou conversando com o teu irmão. Isso mesmo, que a irmã é chata. Eu também não falo com ela, não. Foge, foge que é prova. Fica perto de quem ensina você a ter o coração sensível. Mas do que eu já tinha sensibilizado a daça. Mas do que eu já tinha trabalhado no coração dela. Porque quando chegou a oportunidade de passar para o preparo, ninguém sai do cativeiro e já está pronto. Tem que passar pelo preparo. Ai, pastora, mas eu estava em outro ministério, lá eu pregava, eu cantava, expulsava o demônio. Eu cheguei aqui, não dão oportunidade para mim. É um preparo, filha. É porque você já está acostumado a se aparecer, agora você tem que aprender a ficar colidinho aí, quieto. Esperando chegar a sua vez. Eu tenho que pregar aquilo que Deus mandou. É um preparo. É. Eu estou tendo o privilégio aqui hoje, mas eu fiquei muito tempinho só ali, ó. Tirando o lixinho do banheiro, guardando o lixinho do banheiro e não fizer sorrindo ainda. É preparo. Quando, mais do que eu conta para a Radácia, ele fala assim. Você vai participar para tentar ocupar um lugar no reino. Eu imagino que mais do que eu deve ter falado para a Radácia, a senhora, nós vamos estar orando por você. Deus vai mudar a sua situação. Você vai ser escolhida no meio da família, no meio do povo judeu, para fazer a diferença na nossa casa. Eu imagino mais do que eu falando isso e eu estou falando isso para você. É através de você que vai acontecer a diferença dentro da tua casa. É através de você que vai quebrar o ciclo de vício, de traição, o vício da mentira. Não, é através de você que vai mudar a história da sua casa. Mas do que eu preparo? Porque Radácia, ela está tão preparada que ela sai do cativeiro e ela vai pronta para ser tratada. Ela não recusa o tratamento, porque o tratamento dói. O tratamento não é fácil. Eu tive a oportunidade de pastorear uma igreja. E naquele meio de pastoreia daqui, pastoreia dali, cuida da igreja. Uma igreja bem afrodescendente, vozes negras bonitas, bem meu estilo. E de repente eu me vi deformada. Eu sentia que eu não era eu. Eu sabia que alguma coisa não estava. Cadê a Sandra? E aí um dia Deus falou para mim assim. Eu posso tirar tudo que você tem? Eu era tão insensível. Que eu falei para Deus. Pode. Não tenho nada. Olha, pastora de uma igreja, cuidando de um povo. Minha família completa. Deus falou, eu posso tirar tudo? Eu falei, pode. Não tenho nada. Você já olhou tudo que você tem? Você já olhou que essa manhã você levantou e saiu sozinho da sua cama? Que você enxergou com seus próprios olhos? Que você andou com as suas próprias pernas? Tem alguém que fala para Deus, eu não tenho nada. Então, e essa saúde maravilhosa que Deus te deu, não conta? Não. É interessante, nós somos egoístas. Porque nós não olhamos com detalhes. E quantas pessoas queriam estar em nosso lugar. E Deus veio e tirou tudo. O tratamento não foi fácil. Eu confesso que teve momentos do tratamento. Que eu deitava no meu sofá. E quem sabe eu gosto de bolacha. Eu acho que eu comi tanto negrasco na minha vida, gente. A minha vida é chorar e comer bolacha negrasco. Porque eu não emagreço da prova e também não perco apetite e nada. Eu choro e como. Isso aí, não. Esse negócio de sofrer. Ai, não vou. Não, eu vou sofrer, mas vou manter a peso. Que é isso. Como que eu vou fazer? O tratamento doeu. Eu imagino a daça sendo tratada. E no maior dos tratamentos, dá uma mexida nas emoções. Diga uma mexida. Uma mexida. Nas emoções. Nas emoções. Porque o tratamento mexe com as nossas emoções. Imagina aquela menina, embora ela está sendo preparada para talvez, quem sabe, conquistar um lugar. Mas ela está ali sendo cuidada. Que nem às vezes quando a gente vai fazer o pé e a mão. Lógico que de radassa foi outro nível. Mas eu tenho que falar uma linguagem daqui. A gente vai fazer o pé e a mão. A gente está ali falando. Nossa, saber que há um ano atrás. Eu não tinha condições de vir numa manicure. Não tem hora que dá esses cliques na gente? Não tem? Eu imagino o radassa às vezes derramando uma lágrima. Na hora do tratamento. E dizendo, o que eu estou fazendo sendo banhada nesse óleo? Porque o primeiro óleo que Deus banha a radassa. É o óleo da cura. Ser tratado dói. Radassa está lá. Eu quero acreditar que às vezes tem umas marcas das emoções. Radassa lembra. Da sua infância. Da sua adolescência. E como eu tenho bastante mulher, eu vou poder usar esse termo. Acho que é radassa fazer assim. Ei. Tem hora que eu estou falando. Sai, pensamento. Não é? Bobeira. Tem hora que eu estou mais expulsado nas coisas que eu estou pensando. Falei, é isso. Sã em Jesus tem poder. Não, tem que dar. Porque se a gente for brincar, o diabo atrapalha a vida da gente. Ele começa a falar assim. Ai, você está ali toda linda. Mas ontem. Você não conseguiu pagar a conta de luz. Você tem que dar uma repreendida. Falar, sai. Isso aí foi ontem. Hoje eu já paguei. Não é? Tem muita gente que quer ir para frente. Mas está olhando para o retrovisor do carro. Você tem que olhar para frente. Sabe por que o retrovisor é menor? Porque o que passou, passou. Já não importa mais o que vale, o que vem vindo. Para frente. Para de olhar para trás, menina. Para de ficar olhando para o retrovisor da vida. Ai, porque no retrovisor da minha vida, eu fui abandonada, eu fui traída. No retrovisor da minha vida, minha empresa entrou em falência. Que retrovisor é esse? Para de olhar. Olha para frente. A daça está lá sendo cuidada e ela está olhando para frente, dizendo que eu preciso de tabela. Ela já recebe uma ordem que nós mulheres devíamos lembrar todos os dias. Quando você chegar lá, não fica abrindo muito sua boca, não. Fica quieta. Foi a ordem. O que eu fui na veia? Falou, Rodaça, chegou lá, para de ficar dando bom dia para cavalo. Porque quem fala muito dá bom dia para cavalo. Fecha a boca. Para de dar bom dia para cavalo. Ai, Deus faz uma promessa, já quer. Ai, você não sabe, menina. Eu fui num culto, levantou o profeta. Dá uma fechada na sua boca. Dá uma segurada. Guarda um pouco para você. Sorveteiro, passa, você conta. Vai na padaria, você conta. Não. O marido que eu falo, fecha a sua boca. Imagine lá, ela tendo um relacionamento, conversando de tudo. E aí eu aprendi uma coisa. Fale muito de Deus. Fale para a sua irmã. Fale muito de Deus. Fale muito de Deus. Pouco de você. Pouco de você. E nada dos outros. Nada dos outros. Eu imagino o Hadassah ali, ela escutando. Ela não podia falar muito do Deus dela, porque ela estava em outro povo. Não podia falar muito dela. E muito menos dos outros. Hadassah estava dominando. O menor órgão que nós temos, a língua. Se você dominar a sua língua, você vai dominar o seu corpo inteiro. Ainda bem que alguém deu o amém. Se você dominar a sua língua, vai acabar com você. Fecha a sua boca. Ela segura. Ela guarda. Ela não conta. Ela não se importa em contar quem ela é. Ela se importa em observar o que está acontecendo naquele momento de tratamento. Porque no momento de tratamento das nossas vidas, vai aparecer algumas portas abertas. Vai aparecer algumas oportunidades escondidas. Vai aparecer alguém que está nos observando de longe. É no momento do tratamento que vai acontecer os projetos e as respostas de Deus para nós. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto